Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui O impacto tão forte bateu, cu desceu e subiu Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui O impacto tão forte bateu, cu desceu e subiu O impacto tão forte bateu, cu desceu e subiu Pumba lá, 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 pumba lá Pumba lá, pumba aqui Pumba lá, pumba aqui O impacto tão forte Bateu, cu descei e subi Pumba lá, pumba aqui O impacto tão forte Bateu, cu descei e subi O impacto tão forte Bateu, cu descei e subi Vem com a Green Transcrição e Legendas Pedro Negri